A ponte caiu, o barranco acabou de derrubar o resto agora A passagem aqui do jacu que vai pra cava ali, ó Acabou de ir pro espaço Acabou de último pedaço agora Tem que tá zebra Quase que eu vou pra dentro da água A enxorrada tá fraquinha, ó Corguinho do jacu lá, como é que tá, ó Já era Ó, mais pedaço da ponte indo embora Passar já era Acabou Passar uma mucada aqui, porque senão o próximo que vai é aí, ó Mas maninho comportou a chuva, não